Olá! Para você que gosta de música erudita, nós temos uma ótima notícia. No dia 25 de abril, às 7h30 da noite, vai acontecer a abertura oficial da temporada de 2019 da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. O palco desse evento vai ser no Centro de Convenções da UFSM, que é a nova casa da orquestra, e é onde nós estamos. A gente veio aqui conversar com o professor e maestro João Batista Sartor, conhecido carinhosamente como Tita Sartor. Olá, professor, tudo bem? Tudo tranquilo. Professor, casa nova, muita expectativa. Como é que estão os preparativos para esse primeiro concerto? Olha, os preparativos estão os melhores. A gente está aqui desde fevereiro e, a partir de março, a gente montou a orquestra e estamos com 55 músicos. A grande maioria de alunos e alguns músicos da comunidade, a orquestra está pronta para esse primeiro concerto. E o que o público pode esperar, então, nesse primeiro momento? Nós vamos ter um repertório bem variado. A gente vai ter a abertura de Mozart, da Óperas Bodas de Fígaro. Aí, depois, nós vamos ter partes da Missa em Dó Menor, também de Mozart, que o maestro Claudio Esteves, que também é professor aqui, vai reger. Junto com o coro de câmara do FSM e a orquestra. E, na segunda parte, nós vamos ter Debussy e Música Brasileira. E, professor, a agenda da orquestra, como é que está? Esse ano está com vários eventos já programados? Fala para nós um pouco. Isso, a orquestra está com uma agenda bem intensa. Em maio, nós já vamos ter o maestro Claudio Ribeiro, que foi ex-maestro titular da OSPA, regiando a nossa orquestra no final do mês. Vai ser no Teatro 13 de maio. Em junho, em volta, o maestro Claudio Esteves, com o coro de câmara e o encontro de trompetes, também. Em julho, teremos a banda Medical Mystery, com os Beatles em concert, uma nova versão, para agradar a plateia, para agradar a todos, com música com rock, no Dia Mundial do Rock, dia 13 e 14 de julho. Depois, em setembro, teremos a ópera, a própria ópera Bodas de Figro, que vamos tocar a abertura, vai ser feita na íntegra em setembro. E, depois, em dezembro, nós vamos ter o balé Quebra Nozes, no Natal, com a companhia Ivone Freire, aqui de Santa Maria. E, professor, quanto ao ingresso, como que funciona para a comunidade? Isso, a maioria dos concertos vão ser gratuitos, ou a um preço, alguns poucos, a preço de valor simbólico, tipo 20, 30 reais. Mas, a grande maioria serão gratuitos. Este, da abertura, nesta quinta-feira, é gratuito. Tá certo, professor. Obrigada por conversar conosco. Obrigado. E fica a dica, então, dia 25 de abril, às 7h30 da noite, no Centro de Convenções da UFSM, a abertura oficial da temporada de 2019 da Orquestra Sinfônica de Santa Maria.